Qual é a importância para o Brasil de ser país parceiro na SEBIT 2012? O Brasil atualmente está com uma imagem muito positiva no mundo. O Brasil tem sido falado, comentado de maneira muito positiva em diversos países do mundo. E fruto de uma série de fatores, por exemplo, temos passado praticamente em columente pela crise internacional, o resultado do PIB nosso nos últimos anos também positivo. Então, esse conjunto de fatores fez que o Brasil, nesse momento, esteja com uma imagem muito positiva. E é importante a gente aproveitar essa imagem para comunicar ao mundo que a gente tem tecnologia da informação, especialmente. Nós temos tecnologia em geral, mas temos também tecnologia da informação. Aproveitar esse momento é fundamental dentro de um esforço que já vem ocorrendo há muitos anos, no sentido de comunicar que a nossa indústria da tecnologia da informação e o nosso mercado também são pujantes, são dinâmicos, são inovadores. E participar como país parceiro num evento como a SEBIT, é um evento onde todas as grandes empresas participam, um conjunto grande de jornalistas também estará lá, visitantes qualificados do mundo inteiro, é uma feira altamente internacionalizada. É muito importante, nesse sentido, estar lá, comunicar que esse país que hoje goza dessa imagem tão positiva, também tem tecnologia da informação de alto nível. E essa tecnologia da informação, inclusive, tem ajudado o desenvolvimento do país. Nós temos feito um esforço, nós que eu digo governo, instituições e empresas, no sentido de mostrar ao mundo a nossa tecnologia da informação. E a SEBIT vai ser um importante mecanismo, um importante instrumento para comunicar a nossa TI, a nossa TI e a tecnologia da informação e das comunicações também. Na realidade, nós estamos falando de TICs. A SEBIT será um importante instrumento para a gente passar essa imagem de Brasil tecnológico para o mundo. O Sofitec se foi encarregado pelo governo em organizar a delegação brasileira que vai ao SEBIT 2012. Como que está a formação dessa delegação brasileira? O que é preciso fazer para estar presente? E por que é tão importante que uma empresa nacional, uma empresa brasileira, faça parte dessa delegação? Sim. Na realidade, quer dizer, ser país parceiro traz para a delegação empresarial e institucional daquele país parceiro grande visibilidade. E isso se traduz em um maior número de contatos, um maior número de oportunidades de negócios, um maior número de potenciais parcerias, tudo em função de todo um conjunto de programação, todo um conjunto de atividades associadas aos estandes, porque nós teremos lá seis pavilhões na qualidade e na condição de país parceiro. Então, para a empresa que está lá, quer dizer, ela tem um ganho muito positivo nesse sentido de potencial de geração de negócios e oportunidades de parcerias. Essa é a visão. As empresas, para participar, elas têm que fazer um contato conosco no e-mail sebit2012.nac.softex.br, em que ela receberá todo o material orientativo de como participar da feira. Inovação, hoje, é prioridade no governo Dilma. TIC é muito, tem tudo a ver com inovação. O que a gente pode esperar desse tema no Cebit2012? É, tem um dos maiores empresários brasileiros de tecnologia da informação, uma vez disse no evento que, na inovação, bate um coração de tecnologia da informação. O que ele quis dizer é que tecnologia da informação está diretamente ligada à inovação. Muita inovação pode ser feita usando tecnologia da informação. E é isso que a gente vai, inclusive, comunicar lá. A filosofia, a estratégia nossa, nos nossos pavilhões, é mostrar que nós temos tecnologia de modo geral e que a tecnologia da informação contribui muito para o desenvolvimento dessas tecnologias em geral. Então, por exemplo, estão sendo convidadas instituições líderes, as empresas líderes brasileiras no mundo, e elas comunicarão que são usuárias intensivas de tecnologia da informação. Então, elas são líderes mundiais em seus setores e usam a tecnologia da informação para, dentro desse processo de serem líderes. Da mesma forma, estamos levando os nossos cases muito inovativos também para comunicar ao mundo aquilo que a gente tem melhor em tecnologia da informação. Muitos cases de governo, muitos cases institucionais vão ser demonstrados na SEBIT exatamente para reforçar essa ideia do Brasil tecnológico e Brasil inovador. E, obviamente, as empresas estarão lá presentes como elas que são os veículos de viabilizar essa inovação nesses diversos setores. Exportar software e serviço é uma meta do governo. Tem sido uma meta do governo alavancar a exportação de software e serviço para que essa área possa contribuir com a balança, possa trazer dividendos. A Europa está em crise, o mundo está em crise. Que papel na SEBIT 2012, as empresas que vão estar lá vão poder mostrar? Que o Brasil tem capacidade, que o Brasil é sério, que o Brasil tem condições de fazer um bom trabalho global de TIC? Sem dúvida. Primeiramente, é importante, no momento de crise, você se posicionar. A gente sabe que a Europa está em crise, mas a Europa não vai ficar em crise eternamente. As nossas exportações, elas sofreram com a questão da crise mundial, mas a gente percebe que já há uma recuperação. Principalmente nos Estados Unidos, a demanda dos Estados Unidos por exportações já está retomando. A SEBIT é uma feira muito internacional. Cerca de 20% dos delegados, das pessoas, dos participantes na SEBIT são internacionais. Empresas do mundo todo, lá estão, expondo seus produtos e também buscando parcerias. Então, é fundamental que nesse momento a gente esteja procurando se posicionar, e a geração de negócios que a gente tem percebido justifica isso, no sentido de retomar o crescimento das exportações nossas. Há uma mobilização do governo para a participação na SEBIT. Quatro ministérios estão envolvidos nesse processo. Quais são esses ministérios e como eles estão participando diretamente na organização da presença do Brasil no evento? É, hoje tem um comitê, um grupo de trabalho, composto por quatro ministérios e mais algumas agências de governo. Então, nós temos o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Comunicações, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Além disso, a gente tem a Apex e o BNDES também fortemente envolvidos. Esse grupo faz a coordenação da participação brasileira. A Softex executa essa participação através de um termo de parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tem notícia que a Presidente Dilma confirmou a participação. O assunto foi tratado, temos notícia de que o assunto foi tratado com a Presidente Dilma pela chanceler Angela Merkel e a Presidente Dilma confirmou a participação e deverá estar lá como tradicionalmente fazem os chefes de Estado dos países parceiros. Então, a nossa Presidente estará lá na cerimônia de abertura, estará lá na abertura oficial da feira, o que traz para nós, para as empresas, para o setor, um incentivo muito grande. Contarmos com a chefe de governo do país lá, nesse esforço, traz para nós um incentivo e uma vontade, uma determinação muito forte de a gente ir buscar aquilo que estamos pretendendo lá. Para o mercado de software, você é diretor de mercado da Softex, qual é a importância de estar nesse evento e quais os frutos que ele pode vir a trazer para o mercado nacional aqui e lá fora? Eu acho que a gente pode olhar tanto no médio quanto no curto prazo. No médio prazo é continuar com esse trabalho de afirmação da imagem do Brasil como polo tecnológico e produtor de tecnologia da informação de alcance global. É um esforço que vimos fazendo já há algum tempo, temos tido resultado, há muito ainda o que fazer, mas estamos, digamos que estamos no caminho certo. Esse é no médio prazo. No curto prazo nós temos certeza que as empresas vão sair de lá com um conjunto de oportunidades de negócio, muitas delas se reverterão em negócios, aumentando, contribuindo para o conjunto, de volume de exportação de softwares, serviços de tecnologia da informação e comunicações, de forma que olhamos para esse evento dentro de um contexto mais amplo, mas também com um objetivo muito específico de que as empresas saiam de lá com oportunidades de negócio para serem trabalhadas. O ciclo de negócio de software muitas vezes é um ciclo longo, não se fecha negócios numa feira, na maior parte dos casos, mas se estabelece as condições iniciais para daqui a um determinado número de meses um contrato seja assinado. Então é isso que a gente está buscando, propiciar que essas oportunidades surjam para que as empresas depois efetivem e tragam o negócio para o nosso país.